E fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Shaldon e eu tô aqui numa corrida de bike Que é a da Rockstar também Fazer o que, né? Pô, como que... caramba Peraí, peraí gente, peraí gente Eu vou aqui pra gravar sem querer Como que eu desativo isso? Velho, eu tava tentando empinar Empinar não Andar rápido com o teclado, só que eu não sei como faz não Então eu peguei meu controle aqui Valeu, valeu Não quero nem saber Então, é uma coisa da Rockstar Que sabe como é, né? As coisas de GTA 5 não jogam Corrida legal Ó o menininho ali Será que eu consigo passar dele? Deixa eu passar Ferinha... Não, mo, deixa eu te passar, fera Passei Essa fera aí, meu Passei essa fera, beleza Mano, eu acho que essa coisa Não vai ter nenhuma rodação Ninguém vai rodar ninguém Porque não, uma corrida de bike Quem roda numa corrida de bike Vai, travou o cara, me passou Sabe quem é a culpa? É sua, Rockstar É sua Mano, vou... Nossa, velho Eu vou terminar em sexto Só por causa do que eu travo no jogo, entendeu? Vai, velho Vai, velho Por que minha moto mesmo, meu moto? Porque minha bike não é mais rápida do que a sua, fera? Ah, velho Ele se distanciou mais ainda Cara, eu não gostei de cuidar de bike, velho Eu gostei de bike lichoso Nossa, que pior ainda Na moral Sabe o que eu acho? Que eu nunca mais vou fazer cuida de bike Lixo Cuida de bike é lixo E quase que perdi ainda Na moral Que corrida lixo, velho Nossa, sério Que corrida lixo Que corrida lixo Na moral Ai, caramba Na moralzinho mesmo Não curti Achei uma bosta Como essa corrida foi uma bela de uma bosta Eu vou fazer outra pra vocês Porque, nossa senhora Essa aqui foi, mano Foi um, nossa Foi um lixo, velho Eu odiei essa corrida Eu vou estar dislike nela Porque... Não gostei Ó Ó Dislike que? Alimenta Ó, gente Tem uma corrida filmada taxiando Ela deve... É da Rockstar também Cara, eu não... Mano Se eu... Se eu conseguir fazer uma corrida Sério Eu quero uma corrida normal Uma corrida legal Mas tipo assim Sempre que eu vou... Tipo, vamos supor Eu peguei uma corrida lá É... Com rampa, pá e tal Daí eu chamo as pessoas Eu coloco lá, né? Pra convidar as pessoas Ninguém entra, cara O povo só entra em corrida da Rockstar Por isso que eu... Nossa Mano Odeio isso É, ué Beleza, galera Começou aqui A... A corrida A famosa taxi... Nossa Tem inimigos É... A gente tá aqui no aeroporto Tem... Um turismo ali de novo Rosinha Beleza The Boost Rodeio os entorninhos ali Tem outro players na corrida, beleza Travou Travou... Ai... Meu Deus Isso é uma moral Gente, meu jogo tá travando demais, ó Cara, eu odeio quando ele trava, mano Nossa, que possível jogar no meu travão, né? O Pro all-te Parra Eu vou te parto Você nem vê, tá ligando? Esse Twenty auto-parto Ai meu Deus Não acelerou Vem cá, vem torninho rosinha, vem rosinha, vem rosinha Ah não, não, tornou um turismo Ah, mano, me rodaram, velho Oh, LOL, tô em terceiro, velho, como? Tô em terceiro ainda, LOL Mano, vou tentar rodar esse turismo Não ajudei ele, tem que ir, é, você tem que ir, gente, tá? Não, eu não ajudei porque eu quis Rodei, rodei mesmo, rodei mesmo, cara, nem sabia Agora vem outra piranha aqui, ó Vem piranha voadora Tô em segundo, ó Ué, o cara parou ali, velho Ah, ele, ah, sei lá Enfim, eu tô em segundo ainda O cara já tá lá na frente Dá pra avançar ele? Eu não sei Mano, nossa, que susto Eu jurava que ia perder esse checkpoint, velho Eu jurava, eu jurava mesmo Não, azulzinho Azulzinho Oh, valeu, penipulsa e fera Mano, tem um... Tem um... Nossa, tem um... Um desencorno que é atrás de mim Querendo passar Boa, boa Boas entornos Esse cara aqui é um lixo, velho Nunca mais... Nossa, eu nunca mais jogo de entorno na minha vida Esse cara aqui é muito ruim E roda com tudo, fera Nossa, mano Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Valeu Obrigadão, hein Obrigadão Bom, gente Se vocês gostaram dessa derrota Se vocês gostaram, dá um like E até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau Tchau